Olá, tudo bom? Eduardo Aires aqui da Imagem.vet, para mais uma videoaula exclusiva para o nosso canal YouTube. Hoje eu vou abordar mais uma técnica contrastada. Recentemente a gente falou sobre esofagograma, vou deixar aqui o card para vocês acessarem de forma rápida. E hoje eu vou falar sobre a cistografia, outra técnica contrastada para a gente. Vamos lá para a aula? Hoje é sobre a cistografia, então uma técnica radiográfica contrastada. E ela é a radiografia, o exame radiográfico contrastado da bexiga, da vesícula urinária. Esse exame é bastante recomendado, indicado em casos em que há alteração da frequência ou do aspecto da urina, então animais que apresentam quadros clínicos de disúria, ou laquiúria, casos de hematúria persistente ou crônicos. E ainda em casos em que há trauma com suspeita de ruptura vesical, massas extensas abdominais que podem estar comprometendo ou comprimindo a bexiga, neoplasias da própria parede da bexiga urinária, além de identificar a localização e o formato da bexiga se estão normais ou alterados. É uma técnica relativamente fácil, rápida e barata. Para isso você vai precisar de sonda e luvas esterilizadas, então material estéreo. Se possível, realizar o enema antes da técnica melhora bastante, porque você retira toda a sobreposição ou máximo de sobreposição do conteúdo fecal, que está no colo e no reto, e que pode sobrepor a imagem da bexiga. A injeção de lidocaína a 2%, cerca de 2 a 5 ml, na verdade a administração pela sonda para dentro da bexiga, ela pode reduzir espasmos e dor durante o exame, ou seja, ficar um exame mais confortável para o animal e ainda conseguir uma técnica melhor, uma imagem melhor. Então com a sonda esterilizada, com a luva, você vai realizar a limpeza também da genitália, da ponta da genitália, antes de sondar. Complicações nessa técnica são realmente raras, a gente tem que tomar bastante cuidado com traumas e atrogênicos, principalmente em gatos, e dependendo, principalmente se for usar alguma sonda um pouquinho mais rígida. A gente tem três possibilidades, três formas de contrastar a bexiga, três técnicas. Primeiro deles, contraste positivo. Para o contraste positivo, a gente vai utilizar uma solução a 20% de contraste iodado. Então você vai diluir solução fisiológica, em solução fisiológica, o contraste iodado a 20%. O volume vai depender da espécie e do porte do animal. Então você vai fazer mais ou menos aproximadamente 10 ml por quilo. A literatura fala entre 10 e 12. Mas você pode checar a reflexão. Então se está obtendo uma reflexão adequada pela palpação. Então ir injetando e palpar a bexiga para ver se ela está em uma reflexão adequada. Não é desejado uma reflexão máxima, porque pode mascarar algumas lesões. Então você pode deixar em uma reflexão moderada. Esse é um método de escolha, praticamente, quando se vai fazer a sistografia. Ele é o que mais dá informações sobre a forma, sobre a localização e quando há rupturas também. Outra forma de se contrastar é com o contraste negativo. Ou seja, o contraste positivo vai nos dar um preenchimento radiopaco da bexiga. E aqui, no contraste negativo, a gente vai ter um preenchimento por contraste radiolucente na bexiga. Então você vai injetar na bexiga vazia. Então você vai retirar toda a urina, se houver. E injetar conteúdo gasoso na bexiga. Então a gente vai obter uma imagem radiolucente, que não é densa. Você pode utilizar para isso o ar ambiente, outros produtos como o dióxido de carbono e o óxido nitroso. Como escolher? É claro que o ar ambiente está disponível muito mais fácil. E pode ser utilizado, apesar de que, de ser rara, há possibilidades de ocorrer embolia, como efeito colateral de se usar o ar ambiente. Porém é extremamente raro. Uma forma de prevenir é usar o dióxido de carbono ou o óxido nitroso ao invés do ar. E a terceira forma de se contrastar é usar os dois contrastes juntos, tanto o positivo quanto o negativo. E é chamado de contraste duplo. Então como que vai fazer a técnica? Você vai injetar o contraste iodado, dessa vez não diluído. Você vai usar uma dose aí para gatos, entre meio ml a 1 ml por animal. Para cães até 12 quilos, 1 ml a 3 ml por animal. E animais cães acima de 12 quilos, 3 a 6 ml por animal. Então você vai injetar o contraste iodado, nessa quantidade, não diluído, na bexiga vazia. Então tem que esvaziar antes. E em seguida vai terminar de estendê-la com o ar ambiente ou com o conteúdo gasoso que você estiver utilizando. Essa técnica é bastante utilizada ou indicada para delimitar bem as lesões em parede da bexiga. Mas não é tão comumente utilizada. Quanto às projeções, primeiro de tudo é a colimação. Então você pode colimar só o abdômen caudal ou de repente fazer o abdômen todo. Mas é importante focar no abdômen caudal, o centro da imagem. E realizar um exame simples imediatamente antes. Sempre que a gente vai fazer uma técnica contrastada, não importa qual. Hoje a gente está aqui falando da cistografia. Mas sempre que for fazer qualquer técnica contrastada, tem que fazer as projeções sem antes, imediatamente antes de contrastar. Então de forma a radiografia simples, imediatamente antes. Isso é bem importante para você conseguir realmente entender, comparar o antes e o depois da administração do contraste. Senão você injeta contraste ali, sobrepõe a uma lesão e você perde o diagnóstico. Então, pós-contraste, pré e pós-contraste. O que você fizer de projeção ou for fazer no pós, você também faz na pré para comparar. E quais são as projeções indicadas? Latero-lateral, normalmente a gente usa o decúbito direito, mas pode ser no esquerdo também. Ventro-dorsal e a ventro-dorsal oblíquo à direita e esquerda. Então você vai manter o animal na posição decúbito-dorsal e inclinar ele para um lado, fazer a projeção, inclinar ele um pouquinho para o outro lado, fazer a projeção. Essas são as oblíquas direita e esquerda, para que a gente consiga delimitar bem toda a circunferência ali da parede. O tipo de contraste, se você vai usar positivo, negativo ou duplo, vai depender, claro, da história clínica, da suspeita que você tiver, que o clínico tiver. Se foi feito algum exame radiográfico antes, já existe alguma alteração, alguma suspeita também pelo exame radiográfico prévio ou pelo ultrassom. E ainda, aspecto da urina, caso tenha coletado, então se tem imatura, se não tem imatura, então tudo vai depender da história clínica, dos achados já prévios do animal e, claro, do que você tem de disponibilidade de contraste. Lembrando que, isso é bem importante, o contraste positivo, a gente usa o meio de contraste iodado. Nunca usar o sulfato de bário para esse tipo de exame. O sulfato de bário é um contraste positivo, mas usado no trato gastrointestinal quando não houver suspeita de ruptura. Tem a aula de esofagograma, dá uma olhadinha lá, que eu falo sobre o sulfato de bário e o não uso dele em casos de ruptura e aqui também a gente não vai usar. A gente vai usar sempre o contraste iodado. Então, a técnica utilizada, o tipo de contraste que você vai utilizar também vai depender do que você tem disponível aí em mãos. E vamos aqui para algumas imagens, para alguns exemplos de imagens de uso dos contrastes e de indicações dos contrastes também. Então, aqui é a imagem lateral-lateral no decúpto direito. Pré é contraste, então a imagem simples. Vê aqui que a gente tem uma colimação pegando o abdômen todo, mas a gente tem o abdômen caudal centralizado. Então, a gente pega até um pouquinho mais aqui dos membros, pega até o final aqui do ânus, na pelve e centraliza no abdômen caudal. E aqui já uma técnica. Então, a cistografia, como eu falei, vai ser utilizada uma sonda. Você vai proteger a sua mão para não tomar radiação. Você vai sondar o animal, aqui no caso o macho. A sonda vai até a bexiga e você vai injetar o meio de contraste de forma a preencher de uma reflexão moderada a vesícula urinária da umbiliar e obter o formato dela. Esse é um exame normal de cistografia na projeção lateral-lateral. Já aqui, vejam a proteção. Primeiro, que nos chama a atenção, é a proteção da mão. Jamais deixe a sua mão no foco primário. Como você tem que injetar o contraste ao mesmo tempo, até de manter uma pressão na bexiga, manter a seringa acoplada, então proteja a sua mão com material plumbífero, avental, luva plumbífera. E aí, vejam aqui, a gente já tem uma cistografia com uma hérnia perineal. Então, a bexiga está deslocada aqui da posição normal dela, e está localizada numa hérnia perineal. Então, uma das indicações aí da cistografia é identificar tanto a forma quanto a localização da bexiga urinária. Aqui, um outro caso. Aqui, a gente já repara que a gente tem uma irregularidade de parede. Então, a bexiga tem uma irregularidade. E o conteúdo, este é um gato. E a gente tem aumento da radiopacidade também difuso em todo o abdômen. Ou seja, o contraste que foi injetado aqui na bexiga, ele extravasou para o peritone. Então, a gente tem aqui uma ruptura da bexiga urinária. Aqui também há uma outra ruptura da bexiga, mas vejam que a gente já perde completamente o formato. Então, realmente, a gente entende que a bexiga perdeu todo o formato e que, provavelmente, a ruptura, a laceração pode ser maior nesse caso do que o caso anterior. E aqui a gente tem também o extravasamento do contraste de forma irregular, de forma para o peritone. Aqui, um outro caso de cistografia e uma indicação bastante importante, que é lesões da parede. Nesse caso, é uma neoplasia de parede da bexiga. Vejam que a gente define aqui áreas de falha de preenchimento de contraste, irregularidade de parede. Então, é bastante indicativo para quando a gente tem espessamento, irregularidade de parede e também suspeita de neoplasia. Já nessa imagem, a gente tem o contraste negativo. Então, até agora, os exemplos foram de contraste positivo com contraste iodado. E aqui a gente tem uma cistografia com contraste negativo. Vejam que a bexiga fica toda radiolocente. Uma das indicações para essa técnica é verificar cálculos, radiopáculos, então destacar áreas de cálculo, ou também identificar deslocamentos, alteração de forma da bexiga. Veja este outro caso, em que a gente tem uma massa na porção caudal, um aumento de volume, e que está deslocando cranialmente aqui a vesícula urinária. Então, a gente tem uma deformidade dela e um deslocamento. Assim como neste outro caso, em que a gente tem, nessa imagem aqui acima, a imagem pré-contraste, então a imagem simples desse exame. A gente já vê aqui um aumento de volume na região perineal, com alças intestinais. E aí, quando a gente injeta o contraste negativo na bexiga urinária, na vesícula urinária, a gente tem ela aqui repleta por conteúdo radiolucente, que é o gás, posicionada na região perineal também. Então, a gente tem aqui uma hérnia perineal contendo a bexiga urinária, contendo a alça intestinal, e a gente conseguiu definir a localização da bexiga pelo uso de contraste negativo. Aqui é um caso de literatura, trouxe do Troll, uma imagem, duas imagens, na verdade, de contraste duplo. Como eu falei, é bem raro ser feito esse tipo de contraste, é menos comum a gente usar a técnica, mas a gente vai obter uma imagem, essa é uma imagem normal, que a gente tem o contraste na porção mais central, o contraste positivo, e o contraste negativo ocupando a região mais periférica. Então, quando se deseja obter informação de parede, é bem interessante como essa imagem ao lado, em que a gente tem o contraste negativo periférico, mas a gente tem o contraste positivo delimitando áreas de irregularidade, áreas de falha de preenchimento e radiolucentes irregulares aqui, pequenas, na parede da bexiga. Então, indicando, nesse caso, era uma cistite crônica, indicando o espessamento de parede. Então, como conclusão dessa técnica, é um exame de baixa complexidade, é tranquilo de se fazer, não precisa necessariamente de uma sedação, a não ser que o animal esteja muito desconfortável, com muita dor, ou então, em caso de trauma, realmente que o animal esteja com muita dor. Se o animal colaborar, dá para fazer tranquilamente, com contenção. são três os tipos de contraste que podem ser utilizados, positivo, com contraste iodado, não utilizar contraste de bário. Negativo, com conteúdo gasoso, que pode ser o ar ambiente, dióxido de carbono ou óxido nitroso. E o contraste duplo, que é usar tanto o positivo quanto o negativo na mesma técnica. Realizar sempre, isso deve ser um mantra, sempre que for fazer um exame contrastado, sempre realizar as imagens, as mesmas projeções, na radiografia simples. Então, antes de administrar o contraste, imediatamente antes, não importa se o animal fez um exame ontem, um mês antes, imediatamente antes de contrastar, faça as imagens sem contraste, pré-contraste, a radiografia simples. Espero que tenha gostado. Se gostou desse vídeo, clica lá, dá um like, compartilhe com quem você acha que tem interesse, veja outros vídeos do nosso canal aqui no nosso link, e não esqueça de assinar o conteúdo, assinar o canal, para receber as notificações sempre que a gente postar vídeos novos. Também não esqueça de comentar, colocar dúvidas ou sugestões nos nossos comentários, que a gente tem o prazer de responder vocês sempre. Um grande abraço. Cuidem-se.